Eu pedi a você, palhaço, aí morri pra lá. Wagner Relâmpago, a nossa equipe está na 27ª DP no Recanto das Emas. Estamos acompanhando a prisão de Carlos Antônio, 35 anos de idade. Ele foi pego por policiais militares do G-TOP 47 do 27º Batalhão depois de ameaçar vizinhos com um simulacro de arma de fogo e também com uma faca. Os policiais militares do G-TOP 47 estavam em patrulhamento na região do Recanto das Emas quando receberam informações via Copom de que um elemento estava ameaçando todo mundo ali na região da quadra 605, conjunto 24, aqui do Recanto das Emas. Os policiais militares deram prioridade à ocorrência, pois já tinham informação de que ele poderia estar armado. Os policiais reforçaram o patrulhamento na região até encontrarem o tal Carlos Antônio, de 35 anos de idade. A abordagem foi efetuada, ele ficou bem transtornado, resistiu à prisão dos policiais, mas foi contido. Na cintura dele foi encontrado um simulacro de arma de fogo e também uma faca. Wagner, você deve estar se perguntando o porquê que ele estava ameaçando esses vizinhos. Bom, na grande realidade, não se tem um motivo aparente. Ele está sob efeito de drogas, talvez sob efeito de álcool também. E ele estava levantando essa faca e esse simulacro de arma de fogo, ameaçando vizinhos da quadra 605. Claro que isso demonstrou preocupação dos vizinhos que logo acionaram a polícia militar. Ele foi trazido aqui para a 27ª DP no recanto das Emas e aqui, puxada a capivara dele, foi constatado que ele já tem duas passagens por roubo. Só que o bichão, querendo crescer, inclusive, para cima da nossa equipe, dizendo que tem outras passagens, inclusive, passagem por homicídio. Mas também se muda, nós. O que você sabe? Eu pedi a você, palhaço. Só que essa informação não procede, ele tem apenas passagens, duas passagens por roubo. Agora, ele permanecerá à disposição da Justiça. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer B.O.